A vida toda essa homem se mata pra arrumar uma mulher, mas a mulher não se mata pra arrumar um homem. Aonde ela vai ter homem? É. E nós onde vai ter mulher, mas só que ninguém quer. Fala, cowboys, beleza? Bom, no vídeo de hoje, então, né, eu trouxe pra vocês esse relato, vamos dizer, da entrevista desses rapazes aí, comentando sobre a dificuldade que eles têm, de repente, de terem acesso, né, a... Enfim, a ficar, namorar, o que é que seja, né. Eles vão em ambientes, né, e mesmo com a presença da figura feminina ali, ele não consegue, porque ninguém quer, né. Então, ele acaba citando, né, o rapaz ali do lado e tal. Um tá citando a dificuldade, a facilidade que as mulheres possuem nessa mesma questão, né, porque, pra eles, a observação indicou isso, e é uma observação totalmente válida, totalmente correta. Ah, e dentro da minha observação aqui também, eu quero trazer pra vocês um pouco mais da figura, né, do homem comum brasileiro, né, que é muito bem representada por esses dois rapazes aí, né, eu falo principalmente do homem mais jovem, tá. Então, a maior parte dos jovens aqui do Brasil tem uma configuração similar a deles, ou seja, não são caras super atraentes ou algo assim, são caras, né, comuns, caras normais, né, e que acabam se deparando com esse mercado. E esse mercado hoje, que é muito, muito voltado ao feminino, o mercado de relacionamentos, tem, a estratégia feminina, ela é muito bem estabelecida, e de quebra, se você não atinge as demandas delas e tal, né, ou seja, o homem comum, a probabilidade dele atingir as demandas diminui muito, né, ele acaba tendo uma questão assim, um perfil, né, de opções bem limitado, e ele vai precisar trabalhar muito, ele vai ter muito trabalho, e aí que tá, ele fala, né, o cara, ele tem que se esforçar bastante, ou seja, não quer dizer que ele não consegue, né, não quer dizer, ah, não, você não vai achar nunca uma namorada se você quiser, ou ficar com alguma, porque você é um brasileiro médico comum, não é isso, né, isso não mostra a realidade ao falar isso, porém, a dificuldade, aí sim, isso é um fato, a maior parte tá passando por dificuldades, corre atrás, né, de conteúdos, né, mesmo os conteúdos aqui da comunidade acabam chegando por conta dessas dificuldades muitas vezes, mas também tem os conteúdos de pua, de sedução, enfim, então tem muita coisa envolvida, né, que acaba entregando pra eles algum tipo de opção, né, porque eles precisam dessas orientações, eles precisam de opções pra que eles possam lidar melhor com a dificuldade que é grande, e diferente do, né, do feminino, pra elas o acesso é muito mais facilitado, muito em função de que elas, de fato, que tem essa chave, né, elas que decidem aí com quem elas vão ficar ou não, né, então a consequência acaba sendo que quanto maior a hipergamia da sociedade, vamos dizer assim, maior a probabilidade de homens comuns ficarem para trás, tá, isso é uma realidade difícil, meio complicada, e é por isso que você precisa compreender bem todo e qualquer argumento aqui da comunidade, de vários tipos, não só o meu, né, e com base na sua realidade, no que acontece dentro da sua vida, você vai formatando melhor a melhor escolha pra você, se um caminho mais solitário, um caminho de desenvolvimento, um caminho mais direcionado ali para uma posição de, ah, eu não vou querer ter relacionamentos, ou vou querer ter relacionamentos, vou buscar a melhor maneira para isso e tal, agora o importante é que justamente devido a essa escassez, essa falta, né, e como eu disse, apesar da escassez, é possível você conseguir, quando você consegue, aí às vezes pela dificuldade você acaba meio que adotando estratégias que te colocam cada vez mais dentro desse relacionamento, que você, ah, poxa, eu consegui com aquela, ela aceitou, bacana, vou namorar, aí começam os problemas, né, os problemas que a gente já conhece, então é difícil mesmo você lidar, porque você pensa a princípio, poxa, foi tão complicado eu chegar lá, né, aí eu vou chegar lá, só que ela, de repente, não tem o comportamento adequado, porém ela tá aceitando ficar comigo e tal, né, e aí você fica nessa sinuca de bico, vai, você fica pensando, ah, não, acho melhor eu namorar com ela, mesmo com todas as red flags do mundo, isso acontece muito, tem muitos caras que ignoram, né, mesmo sendo red flags claras, visíveis ali, né, mesmo sendo problemas bem óbvios, eles ignoram por conta justamente da grande dificuldade que eles tiveram em acessar, né, E isso é uma coisa que a gente precisa ao máximo, ao máximo, ao máximo, excluir da nossa cabeça, né, principalmente entre os mais jovens, como eu falei, né, os mais jovens eles estão ali com uma libido muito alta, com uma dificuldade muito grande, aí você vai lá, como eu falei, consegue uma, você quer reter essa uma, né, E por isso que é importante demais esses conteúdos, né, como o meu aqui, porque eu acabo demonstrando pra vocês que, apesar da dificuldade, vocês precisam saber lidar bem e ficar na solidão, sozinhos mesmo, entender o quanto que isso é positivo pra você, né, de que o acesso a elas, apesar de, pô, é bacana, é gostoso e tal, mas não é tudo isso também, né, Você precisa ter essa noção, porque senão você acaba entregando muito de você, entregando demais, você vai perder muito tempo, não vai conseguir se desenvolver da maneira adequada, num período importante da sua vida, né, que é o período ali na juventude, então você acaba, vai acabar sendo só mais um aqui no Brasil, mais um cara comum, um cara qualquer, que em um dado momento, não necessariamente você vai, nossa, vai se lascar nessa relação, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, pode ser, né, pode acontecer, mas principalmente a perda do tempo, você vai perder muito do seu tempo, um tempo precioso, e se você de repente estivesse investindo de outro modo, né, justamente quando você chegasse ali no auge, né, do seu desenvolvimento, você poderia ter muito mais opções interessantes, não teria que ficar negociando demais, né, a atração, enfim, então a consequência para muitos homens é essa, é a escassez, mais a libido alta, juventude, a opção que apareceu, e aí vem muitos dos problemas que vão se desenvolver dali para frente, né, e muitos caras aconteceu, aconteceu isso com muitos caras na comunidade, tem vários aqui que podem relatar aqui nos comentários, falar a respeito de suas experiências, por isso que é importante os mais jovens acompanhar o conteúdo e compreender de fato absorver isso, absorver esse recado, esse recado é importante. não se entregue a dificuldade, né, não se entregue a essa questão da escassez, porque ainda que eu compreenda, eu consigo entender, eu já senti isso, né, mas ainda que eu compreenda, você precisa despertar para essa realidade, a realidade de que não adianta você tentar acelerar demais alguns processos, algumas coisas, não tem muito o que fazer, você realmente vai precisar se desenvolver dali para frente, e ter calma, paciência, tá ok? Então é isso, Cowboys, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, se você puder deixar o like, eu agradeço, se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje,